E nós atravessamos o Brasil. A CNN sai de Porto Alegre e vai a Salvador, porque o carnaval de lá, um dos maiores do país, mais famosos do mundo, foi adiado para julho. Mas isso não está preocupando nem empresários, nem artistas. Pelo contrário, a reportagem é de Jonathan Gabriel. O carnaval é tradicionalmente comemorado em fevereiro. De vez em quando, acontece de cair em março. A festa já foi adiada duas vezes, mas faz tanto tempo que a gente nem lembra mais. Mas em 2021, a folia aqui em Salvador deve ocorrer só no início de julho, depois do São João. O que será que os foliões e as pessoas que trabalham com o carnaval estão achando disso? Eu, enquanto artista da dança, estou sofrendo com toda essa questão da pandemia, desde quando realmente se iniciou. Então, a gente está sem emprego, a gente está sem perspectiva de emprego. E esse carnaval ainda acontecendo mais para frente. Com certeza, o impacto mesmo na economia para os bailarinos, que já é muito complicado, principalmente aqui em Salvador, fica quase insuportável de se imaginar. Em relação à questão da saúde, eu acho que foi uma forma de melhorar, sim. Ainda mais para a população baiana, pelo fato de vir muita gente de fora. Mas em relação ao carnaval mesmo, só se tiver já com a vacina. Na minha opinião, eu achei correto, porque a situação foi crítica, não só aqui, mas em todos os lugares. E, querendo ou não, pode até haver a vacina agora, só que o vírus tem várias mutações. Então, é uma coisa que nunca vai acabar. Eu acho importante a necessidade da pandemia. Há um tempo que você controla todo esse fluxo de pessoas, mas eu acho também preocupante devido à questão econômica. A gente vai perder o tempo do início do ano e várias famílias que necessitam desse dinheiro nesse momento vão ser prejudicadas. A Prefeitura de Salvador e o Conselho Municipal do Carnaval reconhecem que são mínimas as chances de a festa ser realizada no mês de fevereiro. Então, no momento que nos resta, nesse momento que é muito importante para a cidade, é em se tomar dessa decisão, formalizar dessa decisão do prefeito Assem Neto junto com os parceiros de outra cidade, que a gente possa, novamente, reunir com todo mundo, todos os atores e os entes que atuam no Carnaval de Salvador, começar a nos planejar para realizar essa grande festa e fazer, eu posso dizer para vocês, que a melhor festa possível diante desse novo cenário é que se encontra o Brasil e o mundo, mas certamente será também um grande carnaval. Sem dúvida nenhuma, tivemos uma reunião com todo o trade do Carnaval, sobretudo com predominância as entidades que desfilem os camarotes, e na decisão foi de passar pelo prefeito a decisão de conduzir o processo de forma que ele possa ver a melhor data da realização. Creio, e todos nós cremos, que não será possível realizar em fevereiro, pela circunstância do momento. O adiamento tem o apoio de boa parte dos empresários da folia. José Augusto é sócio de uma das principais centrais de vendas de abadás para o Carnaval de Salvador, que só este ano entregou 40 mil camisas para foliões dos blocos de Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Aline Rosa e Babado Novo. 95% das vendas são feitas pela internet. Por causa da pandemia, a procura está 40% menor. Até o momento, apenas três artistas colocaram seus abadás à venda no site. Desde o início da pandemia, a gente sente um número, cada mês que passa, crescente no decréscimo das vendas. Primeiro, a gente vê com muita cautela, porque, de fato, a gente tem que prezar pela segurança, pela saúde, tanto dos participantes dos foliões quanto dos nossos trabalhadores. Então, acho que o primeiro ponto a se discutir é realmente uma questão que seja seguro. Não tendo essa possibilidade para fevereiro, a gente entende que seria a melhor data fazer num calendário integrado com outras cidades em outra data, que seria julho. A exemplo dos empresários que devem inovar para atrair o folião, os blocos afro até veem com bons olhos o adiamento do carnaval. O motivo? As entidades de matriz africana terão mais tempo para captar patrocínio. É o caso do Holodum, um dos mais antigos blocos afros do Brasil e uma das grandes marcas do carnaval da Bahia. Teremos dez meses para prospecção, para novos posicionamentos, e, ao mesmo tempo, eu sou positivo nisso, porque a vida será positiva daqui para frente. Nós passamos as dificuldades, estamos vivendo as dificuldades, mas amanhã vai ser positivo. E o carnaval é algo positivo. Ele sempre foi feito nos últimos anos. Tem 45 anos que o Guilherme vai à rua. 70 anos que o Guilherme vai à rua. O Holodum tem 41 anos. O Cotejo África tem 20, 25 anos. Agora, todas as entidades foram às ruas em momentos difíceis, só que essa dificuldade se espalhou agora para o conjunto do carnaval. E os puxadores de trio elétrico, os cantores que arrastam multidões durante os seis dias de festa, o que será que eles estão achando? Olá, amigos da CNN. Não é possível pensar em carnaval sem vacina. A gente só vai poder fazer o carnaval da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, de tantos lugares do Brasil, quando a população tiver segurança, quando a grandissíssima maioria da população estiver vacinada. E essa data de julho é uma data, para mim, otimista, mas nos dá uma perspectiva de futuro, nos dá uma esperança. E nós, como trabalhadores dessa área de entretenimento, de arte, precisamos nos organizar, porque somos nós que fazemos, como autônomos, grande parte do carnaval, né? Fala, meus amores da CNN. Sou eu, Márcio Vitor, do Pissirico. Estou aqui para falar com vocês do assunto que eu gosto muito, que eu conheço muito, que é o carnaval do Brasil, o carnaval da Bahia. Então, o que a gente acha, o Pissirico acha? A gente quer que a vacina chegue logo, que o povo, primeiro, esteja vacinado, todo mundo seguro, com muita saúde, porque, para aguentar o rojão do Pissirico, tem que ter saúde. E o povo brasileiro é um povo cheio de saúde, cheio de amor, de alegria. Eu me lembro que no show do Pissirico tem aquela brincadeira de abraços, amigos, e a gente se abraçar nesse momento ainda não é o momento. A gente quer um carnaval humano para todos, igual para todos, e, para isso, é importante chegar à vacina. Os organizadores reconhecem que, dificilmente, o próximo carnaval vai ter a mesma dimensão ou até o mesmo formato do carnaval deste ano. Mas isso não é motivo de desânimo ou desespero para pessoas que se dedicam a esta, que é uma das maiores festas populares do planeta. Seu coração, esse amor que só vai dar eu e você, esse amor que pode, só vai lá na cabeça... Bom,